olá amigos e sejam bem vindos ao meu canal eletrônica para makers neste vídeo de hoje eu vou fazer aqui uma demonstração simples sobre como transformar um celular em um desktop ou quase isso aqui eu tenho um celular mais perto eu coloquei nesse suporte aqui que na verdade são dois só que é uma base de monitor isso aqui ele é aquele suporte de carro só que sem a ventosa eu coloquei aqui esse parafuso para deixar tudo preso aqui né aí em seguida temos o celular bom aqui temos vários hardware né temos esse speaker esses disquetes tem uma leitora ali tem um usb também temos esse esse hub que é necessário e também esse tablet aqui ele chama tablet né é uma mesa para desenho para fazer desenho e também tem esse esse teclado pode ver aqui um teclado com várias funções a gente vai ver se essas funções vão funcionar aqui no celular e tem também esse mouse então basicamente tem tudo o que um computador tem até mais do que um computador necessitaria aqui duas coisas importantes a primeira delas é o seguinte por mais que isso aqui seja um hub usb eu não tenho como colocar um carregador aí para carregar o celular é só para dados dados teclado é periféricos de hardware em geral outra coisa importante é que você precisa disso aqui isso aqui ele é um adaptador usb fêmea em uma ponta e na outra ponta a gente tem uma conexão essa conexão aqui qual que é o nome disso a esqueci o nome disso aqui ele tem um nome próprio a bom é uma conexão macho né isso daqui eu eu venho um celular que comprei já tem um foi uns 10 anos eu não sei onde dá para comprar isso aqui mas eu acho que deve ser difícil de encontrar depois eu vou pesquisar na internet e ver se tem um link por aí caso você tem interesse bom com tudo pronto agora a gente vai começar as conexões primeira coisa que a gente vai conectar isso aqui em seguida nós conectamos o o hub e vamos conectar também os speakers veja que o hub ele já está aceso vamos conectar aqui o o teclado usb e a leitora de disquete vai ficar um monte de fio aqui em cima bom por enquanto é isso que a gente tem aqui tá aqui a gente tem o mouse é colocar assim o mouse o teclado aqui tem um usb e aqui também tá o disquete aqui eu tenho esses disquetes que eu já separei eu não sei se eles estão funcionando bom um deles deve estar funcionando pelo menos né coloquei aqui um monte para demonstrar e depois conecta isso aqui bom então no momento aqui não tem nada ligado eu vou ligar primeiro o usb ligo usb a gente vê que aqui tá aceso e aqui também ele tá funcionando então aqui o o o dedo ele vai funcionar com o esse botão do do mouse aqui né o botão esquerdo então você pega aqui isso já tem condição de manusear e você faz como se fosse a tivesse usando normal então aqui eu posso sei lá com o clique aqui já abre esse aplicativo já abre esse outro aplicativo também agora nós vamos vamos ligar aqui o teclado ligou o teclado aqui não apareceu nada mas vamos ver vou digitar aqui alguma coisa aí está então você tem condição aqui de de usar mouse e teclado no android ah eu esqueci de mencionar esse celular aqui ele é um é um moto g2 tá e agora nós vamos experimentar mais um mais uma função que é a função do usb conectar usb dessa forma é interessante porque é o seguinte olha aí já aparece aqui abrir gerenciador de arquivos mas quando você vai conectar vou colocar aqui que sim ok olha o que que aparece aqui ó cartão sd indisponível armazenamento usb ele já aparece aqui configurar permissões ok é aqui em cima aparece transferir falsos explorar olha aqui aparece a ótima a quando eu tiro foto eu faço vídeo com o celular eu a única maneira que eu transfira por usb tá aí o que eu faço é pegar esse adaptador e coloco o o pendrive direto aqui que eu acho que é bem mais rápido e e mais simples aqui deixei dois arquivos preparados um ano na extensão mkv e outro mp4 é uma propaganda antiga da interligue vinte e três isso aqui é de vinte anos atrás vamos ver play de vídeo desta vez vamos ver se funciona o volume opa sim vamos ver se tem volume por aqui não tô enxergando volume deixa eu pausar um pouco bom aqui o única forma de acertar o volume acho que é por aqui mesmo ele aparece aqui em cima o menu você pode até ajustar com o mouse e aumentar por aqui vamos ver vamos ver pronto agora a gente volta aqui para os arquivos vamos abrir isso aqui agora apareceu só dois vamos ver bom eu não tô ouvindo áudio mas uma coisa que você pode fazer e eu gosto de suporte por causa disso é girar aqui e aí ele aumenta a tela se quiser você volta depois aqui vamos ver vamos ver se essa outra extensão aqui mkv fotos dessa vez eu não sei se reproduz esse formato de arquivo eu acabei de ter um problema com abrir esse arquivo então ele até fechou vamos ver se esse outro ele até fechou o aplicativo vamos voltar aqui vou abrir esse outro aqui abrir com o play de vídeo desta vez digamos que eu tô nesse vídeo aqui eu não quero mais assistir esse vídeo o que eu faço eu aperto ESC e ele sai do vídeo vamos explorar agora aqui algumas funções do teclado aqui tem por exemplo mail vamos ver se aparece alguma coisa não apareceu nada eu vou colocar aqui na janela principal eu acho que aqui eu não configurei nenhum aplicativo para aparecer mail não apareceu eu vou voltar naquele vídeo o vídeo está reproduzindo eu vou colocar pausa ele pausou play continua pausa pausou eu vou apertar agora esse outro botão vamos ver se ele volta pro início não eu vou colocar play vamos ver se ele volta pro início também não agora vamos ver se ele vou apertar o stop vamos ver se ele para também não então vamos ver outras funções aqui tem essas funções de mais de mais menos e mudo né vamos ver aqui aqui em cima aparece estou apertando mais agora eu vou apertar o menos opa não apareceu nada acho que tem que estar tocando algum vídeo ou alguma música aqui é só para você dar um clique não precisa dar dois cliques não mas eu dou dois cliques por costume estou apertando menos aqui ele está diminuindo ali em cima aqui é o mais ele está subindo aumentando o volume teoricamente seria o volume porque aqui não está aparecendo nada é vamos ver o mudo o mudo ele estou apertando o mudo agora apertando de novo né vamos ver agora a essa função aqui que é o suspender o que acontece ele fecha o o o smartphone vamos apertar de novo e é o que acontece bom apertando de novo não acontece nada esse teclado esse teclado ele não tem uma função power como outros teclados que eu conheço vamos clicar vamos clicar em alguma coisa dando enter aqui ele já volta tem até uma configuração aqui selecionar layout do teclado legal eu não vou configurar porque eu não vou usar nada né mas isso aqui é legal porque digamos que você tem um algum aplicativo que seja editor de texto né aí você pode redigir texto também né então uma coisa que eu acho importante nesse tipo de coisa né que isso aqui é uma coisa né né a gente fala que é transformar celular smartphone em desktop mas é entre aspas né a existiu uma situação inclusive foi com esse celular que a tela tava toda quebrada né depois eu coloco uma imagem dele quebrado inclusive eu ia fazer o vídeo daquele jeito né mas a aí acabou que a bateria também tava toda zoada tanto que ela tá funcionando com a bateria aqui ela não tá carregando nem nada isso aqui consome muita energia né teclado essas coisas consome muita energia e o e não tava dando pra fazer o vídeo aí já que troquei a bateria né resolvi trocar também o a tela né mas digamos que esteja uma situação aqui que eu não tinha que a tela o touch tava quebrado né eu poderia eu poderia usar o mouse aí para mexer no celular e vai entrar aqui procurar vamos ver aqui bloco de notas instalar isso aqui até onde eu tenho conhecimento você pode fazer com qualquer celular Android Apple eu não sei eu imagino que sim talvez né mas a a tem alguns smartphones Android que são mais antigos assim que nem tipo de 2011 já funciona uma coisa ou outra tá bom isso aqui está instalando e vai talvez demore um pouco vamos testar mais uma função que é a função do disquete tá eu acho que já coloquei um disquete aqui coloquei então vamos ligar aqui e aqui me dá essa janela deixa eu focalizar aqui usar ele vai receber como USB isso aqui né ele vai abrir isso aqui vamos ver aqui em cima aí aqui aparece a mensagem drive USB tech não compatível tá então vamos ver formatar armazenamento portátil é necessário que o um seja formatado vamos ver eu acho que ele vai formatar é ele vai formatar o disquete e tá indo me dá nostalgia ouvir esse barulho viu aqui apareceu uma mensagem drive USB tech está pronto seu drive está pronto para ser usado com fotos e outra vez vamos concluir aqui vamos ver vamos ver aqui ele diz bom ele tem aqui o capacidade interna que é 7 gigas ele tem esses outros 7 gigas que é é fala é 8 gigas né que é do do pendrive e isso daqui é o seria o seria o disquete vamos ver clicando aqui aparece o que bom aqui não tá dando nada mas eu vou fazer o seguinte eu vou ver se eu pego algum arquivo o que que é isso vamos voltar aqui em documentos vamos voltar aqui em documentos opa ah tá entendi então vamos aqui no drive USB ah eu tinha esquecido de incluir aqui um arquivo mas vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte eu vou entrar aqui e eu vou tentar salvar um arquivo de texto aqui eu não sei se isso vai ser possível vamos abrir o bloco de notas conceder permissões permitir permitir continuar permitir aceito o que mais que aparece entendi pelo amor de Deus permitir ah eu não sei o que é isso mas vamos permitir e aí o que acontece agora o que acontece agora dá pra ter um ok aqui é é ótimo então vamos colocar aqui um criar nota colocar um título qualquer colocar um texto qualquer vamos gravar vamos gravar e o engraçado é que o símbolo de gravar é justamente um disquetinho vamos gravar isso aqui vamos compartilhar item gerenciador de arquivos desta vez ok será que consigo salvar no disquetes selecionar e aí e aí e aí olha eu não tô conseguindo mexer em nada aqui nessa parte ou criar uma pasta aqui ver que aparece ok bom queria uma pasta pra dizer que eu fiz alguma coisa com esse disquete agora bom o que mais que falta ah falta o tablet vou dar uma pausa aqui bom agora a gente chegou em uma parte complicada porque eu não tenho como mexer nesse tablet aqui sem bom vou estar com uma das mãos mas opa vou colocar aqui ó enter e já volta a acender vamos ligar aqui já coloquei ele aqui no no hub vamos ver o que que aparece aqui se aparece alguma coisa e quando apareceu nada vamos pegar aqui um um aplicativo de desenho aqui aqui eu tô usando ó do enter ele já entra vou colocar aqui instalar pra gente desenhar alguma coisa aliás esse aplicativo é bom no desktop mas ele não é muito bom no celular no celular não vou desenhar nada vamos ver se ele vai demorar pra instalar também vou fazer uma pausa aqui ó veja que aqui tá aceso ó esse aqui ó esse aqui é o tablet da o vacuum o vacuum sei lá como que chama isso aqui ele tá aceso significa que tá funcionando vamos testar ele desse jeito aqui é aqui ele não mexe mouse mas vamos ver se ele mexe ali no desenho esperar terminar de instalar porque tá tomando mais um tempo aí né bom aqui eu disse que ele acendeu né mas não significa que ele está funcionando eu não sei se ele tem drive pra isso eu acho que não tá olhando aqui ah instalei aplicativo mas esse movimento que vocês estão vendo aqui é só pelo mouse né esse desenho boa aqui ah então antes de terminar vamos ver se pelo menos consegui criar uma pasta dentro desse disquete eu vou mexer agora no computador bom pessoal agora eu tô aqui no meu computador já coloquei aqui o disquete nós vamos tratar de primeiro eu vou clicar aqui abrir em propriedades e ver o que aparece aqui aparece espaço usado 1kbyte espaço livre 1,38 então isso a princípio está certo vamos dar dois cliques aqui abrir e ver bom aquela pasta que eu achei que tinha criado não apareceu aqui bom agora vamos ver o que funcionou e o que não funcionou o que não funcionou foi o tablet de desenho e a leitura de disquete por outro lado o que funcionou foi o mouse e teclado o pen driver e eu não entendo porque o speaker não funcionou mas eu vou descobrir o motivo e garanto que funciona na realidade eu não cheguei a mostrar nesse vídeo mas também dá para conectar o hd estéreo e o leitor de cartão de memória no smartphone eu não tenho o costume de ficar usando o smartphone como desktop com muita frequência mas existem situações que eu gosto por exemplo de assistir filme quando estou deitado na cama antes de dormir muito obrigado por assistir esse vídeo se você gostou eu peço para que apoie este canal deixando esse seu like ou compartilhando com quem pode ter interesse nesse assunto também te convido a se inscrever no meu canal geralmente tem alguma coisa nova toda sexta-feira ou no sábado se você for se inscrever no canal no canal não se esqueça de ativar a campainha para receber todas as notificações se bem que eu prometo que não serão muitas um grande abraço a todos e até mais